Abertura Mas veja o meu Rio de Janeiro Antes que um aventureiro lance mão Pede perdão pela duração dessa temporada Mas não diga nada que me viu chorando E pros da pesada diz que eu vou levando Vê como é que anda aquela vida à toa E se puder me manda uma notícia boa Vale, meu irmão, pegue esse avião Você tem razão de correr assim Nesse frio mais beijo O meu Rio de Janeiro Antes que um aventureiro lance mão Pede perdão pela duração dessa temporada Mas não diga nada que me viu chorando E pros da pesada diz que eu vou levando Vê como é que anda aquela vida à toa E se puder me manda uma notícia boa Vai, meu irmão, pega esse avião Você tem razão Olha, não diga nada que me viu chorando E pros da pesada diz que eu vou levar Pede perdão pela duração dessa temporada Vê como é que anda aquela vida à toa E se puder me manda uma notícia boa Vê não basta agora Vê não basta agora Vê não basta agora Vê não basta, eu vou trabalhar em uma outra instância Vê não basta, eu vou levar em uma notícia boa Eu tenho uma maniaca Não, não, você pode hard Você está preocupado, hein? Não, 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 não. Tchau, a domani. A domani. A domani. A domani. A domani. Francesca, cos'è successo? Su, bambini, andiamo a mangiare. Se no, arriva la Rita e si mangia tutto lei. È arrivato mezz'ora fa. Grazie. Vamos lá. Ho cercato di chiamarti in ufficio, ma eri già uscito. Avessero almeno il telefono. Mi sono sempre dimenticato di farglielo ammettere. Appena arriva Rita possiamo partire. Vieni intanto a mangiare qualcosa. Ma bisogna chiamare l'ufficio, devo telefonare ad Alfio. Avevamo un appuntamento importante domani, ma... Questo lo posso fare io. Vieni a mangiare qualcosa. No, no, è tardi, è tardi e non possiamo star qui a perdere tempo. Non me lo perdonerai mai. Non torna è tardi così, vedrai che non è poi così grave. Ma è tardi, è tardi. Si può sapere che cosa stiamo facendo. Perché questa donna non arriva? Ma glielo hai detto che mio padre sta morendo? Andrea, ti prego. Gli ho detto che avrebbe dovuto rimanere qui qualche giorno. Dovrà pur prepararsi qualcosa, eh? Dalla il tempo di arrivare. Avete finito voi di mandare? Leggiamo dopo, eh? Finisce adesso. C'è un treno fra due ore. No, no, partiamo in macchina. So cosa vuol dire arrivare a Madra col treno. Troppe coincidenze, arriveremo domattina. Sei troppo stanto per guidare, ti prego, prendiamo il treno. Gli daremo a turno, mangeremo qualcosa in macchina, per strada. L'ultima volta che sono venuti stava benissimo. Benissimo. Ero io preoccupato che non me lo stancasse. Lui non se ne sarebbe più andato via. Ecco Rita.